E aí galera, tudo bem? Meu nome é Gustavo Anzio, eu sou CEO da GH Branding, um escritório de Branding aí do Brasil e hoje eu tô aqui no nosso escritório de São Francisco, nos Estados Unidos, onde a gente recentemente abriu essa unidade para dar um depoimento muito bacana para vocês. Eu tive a oportunidade de fazer o MBA de Branding Business oferecido pelo Observatório de Marcas há mais ou menos uns três anos atrás e eu tenho que dizer que realmente a minha vida enquanto gestor e a minha carreira enquanto gestor, ela foi um antes e depois desse MBA. Isso em vários sentidos, tá? Vários sentidos por quê? Porque eu sou formado em Design Gráfico e eu tive a oportunidade de fazer três MBAs até o pesado momento. Dois em instituições muito reconhecidas trabalhos na área de Branding, de Marketing, de Comunicação e um que era o da Univats. Eu nunca tinha sentido nesses dois primeiros que eu tinha feito realmente algum tipo de desafio ou algum tipo de incentivo para que eu pudesse dar um próximo passo, o que foi absolutamente ao contrário do curso de Branding Business do Observatório de Marcas. Eu tenho que dizer assim, a qualidade dos professores e o nível de discussão e o nível de profundidade que a gente entra em cada tópico do Branding é algo impressionante. Isso para quem trabalha no mercado de Branding há mais de dez anos, que é o meu caso, não é fácil de achar, porque a gente trabalha, a gente está no mercado. E é muito interessante que, para mim, um dos principais aspectos é ter professores com uma qualificação de mercado. Além de ser professores exímios na parte de conteúdo, na parte de profundidade de conteúdo, os caras têm visão de mercado, eles estão no mercado, eles têm muita experiência de mercado. E isso, para quem é empreendedor na área de Branding, na área de Design, ou quer se tornar empreendedor, cara, é fundamental. É a possibilidade de você, às vezes, que está se batendo com algum problema ou tendo algum problema para resolver, você conseguir chegar em sala de aula e você falar com o professor e, quem sabe, você resolver um problema que você está há muito tempo tentando resolver. Então, isso, isso, para mim, tem muito valor. Eu tenho certeza, e esse curso foi, teve tanto valor na história da GH, eu tenho certeza que a gente, eu estar aqui hoje, tendo a possibilidade de abrir uma unidade fora do país para trabalhar com Branding, muito tem a ver com esse curso aí, com esses professores que eu tive acesso e que outras pessoas da GH também tiveram acesso. E tão bom que foi o curso, na verdade, outras pessoas da GH, outros diretores também fizeram o curso e também sentiram a mesma coisa que eu senti, que realmente foi um antes e depois de ter feito esse curso. Então, para quem está pensando em fazer, não pensa mais. Se você tem algum tipo de interesse em Branding, se você realmente quer entender sobre o mercado de comunicação, se você realmente quer ter uma informação qualificada de altíssimo nível, não precisa pensar duas vezes, tá? Esse é o curso ideal. Faça esse curso, tá? Esse curso é realmente um curso ímpar e eu tenho experiência, porque eu fiz outros dois MBAs que não tem nem comparação com o MBA do Observatório de Máquia. Certo? Valeu!